Faça parte da nossa teia de estudos Bruxa Plus. Oferecemos um conteúdo com vídeos direcionados para você que busca conhecimentos em magias e terapias. Você terá acesso 24 horas por dia e assistirá os vídeos quando você quiser, no seu celular, no notebook e no seu computador. A plataforma conta com mais de 300 horas de conteúdo apresentados por profissionais com mais de 20 anos de experiência no mercado. E toda semana terá um vídeo novo para você. Os vídeos são organizados por temas e editados para facilitar o seu aprendizado. Sejam todos bem-vindos à nossa teia de estudos Bruxa Plus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho